E vamos lá pessoal, o UFC 288 finalmente chegou, tava com saudade de um evento de pay per view do UFC Apesar que só faz um mês desde o último evento, mas é fã de UFC né E vamos começar os nossos palpites falando da luta principal, a disputa pelo cinturão dos galos Entre o campeão Alderman Sterling e o ex-campeão, o ex-duplo campeão Henry Cerrudo E vamos começar falando daquela tecla que tá todo mundo clicando, que é a idade do Henry Cerrudo Tão dizendo que o Henry Cerrudo tá muito velho e que vai acabar sendo superado por isso, pelo quesito idade Ou melhor, pelo quesito juventude, apesar da diferença não ser tão grande assim Alderman Sterling tem 33 anos e o Henry Cerrudo tem 36 E eu sinceramente não acho que esse é o grande elefante na sala, até porque 36 anos não é uma idade tão avançada assim Não é 40 anos de idade É lógico que o Cerrudo não tá mais no auge, mas também não tá tão longe assim dele Até porque a carreira do Cerrudo não teve tantos danos acumulados assim Ele tem uma quilometragem até baixa Só foi nocauteado uma vez, que foi por uma ajoelhada no corpo, pelo Demetrius Johnson Então nunca foi apagado, nunca sofreu uma concussão dentro do octógono E a carreira dele começou em 2013 Então são 7 anos lutando, considerando os 3 anos que ele ficou parado depois que se aposentou Então meu grande questionamento, minha grande dúvida em relação a essa luta não é a idade E sim a ferrugem, entre aspas, o tempo que o Cerrudo ficou parado Porque ele se aposentou em 2020, são 3 anos sem lutar E querendo ou não, isso faz muita diferença Porém, olha só, curiosamente essa história de ficar parado por 3 anos E de voltar com 36 anos de idade por aí Me lembra um caso recente de um lutador que inclusive tá treinando com o Harry Cerrudo Jonathan Dwight Jones Pois é, depois de 3 anos parado, o John Jones voltou à ativa esse ano E teve uma das melhores apresentações da sua carreira Mesmo estreando em uma nova categoria Ele finalizou o Sirio Gani em 2 minutos Então sim, como foi mostrado pelo John Jones É possível passar todo esse tempo parado E mesmo assim voltar a competir em alto nível E sim, eu sei que na minha análise daquela luta Eu falei que o John Jones parecia mais lento do que o normal Mas considerem que ele tava estreando nos pesos pesados Ele nunca tinha lutado com toda aquela carcaça Diferente do Cerrudo Que tá voltando a competir em uma categoria Que ele já foi campeão e defendeu o título Então não é novidade Ele não vai ter um sobrepeso Não vai ser uma nova versão que ele vai tá se experimentando Não Inclusive, muita gente tá citando o Dominic Cruz Como exemplo, né? Porque o Cruz passou 4 anos parado E quando voltou, lutou justamente contra o Henry Cerrudo E foi nocauteado Mas olha só Primeiro, o Dominic Cruz pegou a luta de última hora Ele substituiu o José Aldo E segundo, que o próprio Cruz também é um exemplo do contrário De lutador que pode passar muito tempo parado E consegue voltar ainda competindo em alto nível O Cruz passou praticamente 5 anos afastado por lesões E quando voltou, venceu o TJ de Lashaw no auge Aquela versão sugadora de almas E no auge do esteroide E ainda conseguiu recobrar o Cinturão dos Galos Então sim, novamente É possível voltar a competir em alto nível Mesmo depois de 3 anos parado E o Henry Cerrudo tem a capacidade, genialidade e talento Pra voltar a competir em boa forma Afinal, estamos falando de um duplo campeão do UFC E medalhista de ouro olímpico E caso ele consiga voltar bem O Cerrudo é um striker melhor É um wrestler superior E é um lutador bem mais inteligente do que o Alderman Sterling Tanto que nos últimos 2 anos 5 ex-campeões do UFC Foram pra lá pro Arizona treinar com o Henry Cerrudo 3 deles são campeões ativos no UFC E 2 deles são o John Jones e Demetrius Johnson Que entram no top 5 de maiores da história Dito isso, eu acredito que sim O Cerrudo vai voltar bem Não acho que ele vai voltar no auge novamente Mas vai voltar bem E o que eu acho que vai fazer a diferença nessa luta Vai ser o QI A inteligência do Henry Cerrudo Que vai trazer o cinturão de volta pra ele novamente Dito isso, meu palpite é no CCC Henry Cerrudo E digo mais Tô achando que essa luta não vai pra decisão Eu aposto no Henry Cerrudo Mas acho que independente do vencedor Essa luta vai ser pela via rápida Segundo a luta, Belal Muhammad contra Gilbert Durinho Uma luta que infelizmente foi marcada de última hora Digo isso porque infelizmente não vamos ver Os dois lutadores lutando a 100% das suas capacidades Bom, talvez só o Durinho vai se apresentar com os 90% da sua capacidade Já que ele acabou de lutar com o Jorge Masvidal no mês passado E meio que engrenou um campe no outro Mas o Belal Muhammad tava parado Sem sequer tinha uma luta marcada No dia 19 de abril Ele postou um vídeo no Instagram Onde tava pesando 86 quilos E a luta foi anunciada no dia 20 No dia seguinte Eu inclusive tava com sérias dúvidas Se ele ia conseguir bater o peso Agora na pesagem nessa sexta-feira Por sorte ele conseguiu E olha só Se fosse em condições normais Seria uma luta muito acirrada Belal Muhammad tem evoluído absurdamente O cara tá invicto a 9 lutas E não perde desde 2019 E ainda foi pro... Ele perdeu pro Geoff Neal Um lutador bom E eu acredito que se rolar uma revanche agora O Belal consegue vencer E o Durinho é simplesmente um monstro Eu fiz um top 10 recentemente Dos melhores lutadores brasileiros Da atualidade E coloquei o Durinho no top 5 E os dois são muito completos Principalmente no jogo de chão No grappling Mas eu acho que nessa luta Os dois Sabendo da capacidade do outro Na luta agarrada Vai querer evitar esse cenário Principalmente pro Belal Muhammad Que pegou a luta de última hora Vai ser muito complicado Pra ele manter O Gilbert Durinho no chão Nem o Hamza Atchimaevi Com um camping completo Daquele tamanho Conseguiu segurar o brasileiro Na luta agarrada E pro Belal Muhammad Vai ser ainda mais complicado Porque como eu falei Ele não teve um camping completo Então vai ser muito desgastante Tentar colocar o Durinho pra baixo E segurar ele no chão Mesmo que consiga Eu acho que ele vai acabar cansando E lembrando É uma luta de 5 rounds Então ele vai precisar Conservar energia Acho então Que os dois grapplers Vão partir pra trocação E acredito que o grande diferencial Que vai ditar o vencedor da luta Vai ser o preparo físico Do Gilbert Durinho Até porque É uma luta de 5 rounds Sendo assim Eu aposto na vitória Do brasileiro Gilbert Durinho Burns Mas calma pessoal Porque eu ainda tenho mais palpites Só que eles vão sair no Instagram Da Esporte da Sorte Às vezes eu erro o peito Porque a câmera tá espelhada Mas vai sair lá no Instagram Da Esporte da Sorte Eu vou palpitar Todo o card principal E algumas lutas Do card preliminar Então corre lá no Instagram E segue A Esporte da Sorte E é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho Das notificações Para não perder O próximo conteúdo E é isso Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima Tchau 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 Tchau